Com a companhia, eu tirei meu DRT, já, entendeu? E aí fui me descobrindo, aí eu tive um sonho, meu, queria um dia entrar na Globo. Sabe quando você fala, acho que eu posso, porque até então... E por que querendo ou não, o cara que é ator na Globo é o ápice, né? Da TV é o ápice. Agora você quer jogador e melhor parceiro. É, e aí quando eu me descobri ator, eu falei, porra, mano, eu vou trabalhar pra entrar na Globo. Quantas anos você tinha nessa época, Thiago? Pode saber de idade. Ah, eu tinha uns 23, 24, não sei o que é isso aqui. Pode ir, segue. E aí comecei a fazer Escola de Atores Wolffmaier, junto com o teatro que eu já fazia. Lá comecei a me aperfeiçoar. Você não trabalhava em outra coisa, você só trabalhava na místia, né, sério? Teatro, eventos, os eventos que eu fazia. Por isso, morava em os eventos. Mas você morava com seus pais, não sei? Morava com meus pais ainda. Mas eu estava mais de boa. É, eu estava mais de boa. E aí, cara, pô, foi muito legal fazer a Escola de Atores do Wolffmaier, porque eu aprendi muita coisa lá. Aprendi, inclusive, a interpretar com câmera, né? Porque lá é voltado também pra TV, o curso dele. Então foi muito legal. Eu fui me descobrindo, cara. Isso que eu, Maruco, quando vocês perguntaram se eu tinha algum sonho. A minha vida foi... Criando esse sonho. A minha vida foi... Eu fui aproveitando as oportunidades e eu também sempre tive muito meus pais presentes na minha vida. Meu pai foi um grande incentivador na minha carreira. Você mais também era algo que já tinha. Olha, o meu pai, cara, quando ele era moleque, ele morou alguns anos no colégio interno, lá em Lavrinhas. Depois, perto de... Entre São Paulo e Rio, ali. Longe, cara. Não, não. Perto de Rio, ali. Meu pai, a gente sempre zoava. Ele fez 21 peças dentro dessa escola que ele estudou. Então, meu pai, assim, também foi um cara sempre muito... Introvertido. Introvertido. Comunicador. Comunicativo para vendedor. Então, meu, desenrolava. Então, a gente sempre fala que meu pai foi um cara que fez 21 peças e não era no teatro, mas era numa escola interna, uma escola interna, cara, morou numa escola. Caramba. Então, a gente teve essa ideia pra falar. Minha mãe foi modelo do Clodovil, mano. Sério? Minha mãe desfilou pro Clodovil. Então, olha que louca vira, né? Clodovil morreu. Não sabe, sua mãe é modelo, ela é... Não, minha mãe foi modelo numa época. Depois ela virou bancária, nada a ver, ficou bancária. Ela foi modelo do Clodovil, você sabe alguma coisa sobre isso ou não? Ah, ela desfilava, fez alguns desfiles pro Clodovil. Ah, você comecei, o Clodovil tinha tipo uma marca? Você viu o que o Clodovil? Clodovil é estilícita, não é? Estilícita. Ah, tá, tá, tá. Não vi, quantas, 22? 22, você sabe mesmo? Isso aí, você sabia mesmo? Eu chutei aqui. Ah, claro que eu não sei. Não, óbvio que eu sei, eu sei, que ele não sabe isso. Eu sabia que tinha um programa, não sei qual canal, não era. Não sei nada. Então, outra coisa que eu não sei que eu já vou assumir, Wolfmar, não sei quem foi. Eu vejo você só falando um nome assim, eu falo tipo, quem? O Wolfmeier. 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 Wolfmeier, ele é o diretor da Globo, ele é um diretor de novelas. Ele é vivo ainda? Vivo. Ah, tá. Wolfmeier. Wolfmeier foi um grande incentivador da minha carreira também. A escola dele é uma escola dele. É, sim, não foi. Eu diria, acho que foi a segunda que a gente conversa e falava, Wolfmeier foi tipo, mano, não tem que ser quem aí, Daniela. Aí eu fico assim, só enganando, assim, vai, continuando. Muita gente já fez a escola do Wolfmeier. E eu vou falar, quem teve a oportunidade de fazer essa faculdade, que eu chamo de faculdade porque realmente é, eles lá, eles têm os melhores professores das áreas de canto, de teatro, de vídeo. Então, assim, quem tem a oportunidade hoje de fazer uma escola como o Wolfmeier é um cara bem preparado, eu acho. É melhor? É uma das melhores, cara, porque, como eu te falei, lá eles prezam pelos melhores profissionais. Então, meu, tem galera, tem os professores, tem um know-how. Como é o primeiro dia de aula? Você chega lá e... E aí? Ah, com essa turma, tipo, uma escola, meio que uma faculdade. Sim, mas com a matéria. Qual a matéria? Qual a matéria? Então, matéria é canto, história da arte. Ah, é para artista em geral, pode ser o que você diz. Geral, velho. Tem voz, tem aula de dança, aula de preparação corporal. DND, serve para ator e mais o quê? DRT? É, DRT é para artista, né? Para artista, tem. É, para você poder trabalhar em novela, em cinema, tem que ter o seu DRT. É necessário. É tipo o advogado ter a ORB. É, eu falei CRN porque é por causa da Mariana, minha namorada, que se for uma nutricionista, aí o DRT é CRN. É por isso que eu confundi. Aí, médico é CRN. CRN. Médicos, CRN. Tem essas siglas aí, né? Sim, sim. Só vai. Ela tem que terminar no mínimo o ensino médio. Mas, ô, muito legal poder aprender a trabalhar com câmera, sabe? Interpretar, sim, sim. E aí, quando eu estava fazendo o Wolf, me surgiram inúmeros momentos de testes. Testado o tempo todo. No sofá, teste. O sofá, eu não... Na verdade, o sofá não teve, velho, esse teste. Mas você queria que tivesse, Tiago? Não, cara. Você falou com a Mariana que eu acho que não sei. Não, não teve. Se tivesse, eu falava, pô, não rolou um teste no sofá. Você vai falar quando nós desligarmos. Eu passei. Não, não, nunca participei de um momento que eu pudesse falar, porra, eu fui induzido a fazer um teste ali, a fazer uma reuniãozinha com um professor. Você acabou de alguém? Seja sincero. Não, graças a Deus. Até me perdi. Desconceitei o convidado. Deixa eu tomar um. Eu levo que eu levo que eu levo. Não, na verdade, eu fiz um teste pra entrar na escola, que é um teste com uma bancada de professores. E aí eles vão te dando... Não são ordens, assim. Eles vão te propondo possibilidades. Aí você, como um artista, vai tentando... Deu o que é bom pra você. É, você vai tentando entrar na onda deles, entendeu? Por exemplo, na minha bancada, os caras falaram pra eu... Qual animal que eu gostava. Ah, eu gosto de cachorro, eu gosto de leão, eu gosto de galinha. Esse era o teste, né? É, eu gosto de galinha porque, meu... Eu tive uma infância que eu tinha um galinheiro na minha casa, no fundo, no quintal na minha casa. Mita uma galinha aí pra gente. Sabe, tipo, um teste meio que... Ah, mas de boa, né? Ah, não, é um teste meio que zoar. É um teste meio que... Os caras vendo as minhas possibilidades, até onde eu poderia chegar. Entendeu? Entrar seus limites. Meus limites, pra gente ver a qualidade desse cara, né? Realmente, o que ele vai trazer pra gente aqui, né? De improviso e tudo mais. Foi interessante, foi diferente, foi legal. E passei, né? Eu não sei.